Bom, vamos lá, pessoal. Tesla aqui compra 1.5 bilhão de dólares em Bitcoin, planeja aceitá-lo como pagamento. Isso aqui foi a notícia que saiu e com isso, pessoal, o preço de Bitcoin simplesmente aqui explodiu. A gente rompeu aqui o topo anterior na região dos 42 mil dólares. A gente vai olhar aqui, então, o Bitcoin aqui no curto prazo, que pode acontecer com preço, pessoal, porque longo prazo, todo mundo já sabe que, para mim, o Bitcoin vai atingir níveis, valores que muitos de nós aqui nem imaginam. A gente vai dar uma olhadinha também no Ethereum para ver o que aconteceu, porque o Ethereum seguiu junto com o Bitcoin aqui, teve uma subida bem forte. A gente vai olhar também aqui algumas outras questões aqui, pessoal, olhar a questão de altcoins, a gente vai olhar também o gráfico de dominância do Bitcoin. Tem um gráfico novo que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu estou acompanhando mais, que é esse gráfico aqui. A gente vai olhar também aqui um pouquinho do Cardano, pessoal, olhar aqui uma análise do Cardano que eu estou fazendo. Eu vou entrar mais em detalhe aqui para vocês, explicar o que eu estou imaginando para o Cardano, porque é uma moeda que está todo mundo de olho. Vou comentar também a parte dos fundamentos do Cardano. Então, pessoal, vou comentar as notícias também, tá? Então, tem muita informação importante nesse vídeo aqui. Eu aconselho todo mundo aí a assistir até o final. Bom, pessoal, vou comentar aqui. Primeira notícia aqui, então, o Elon Musk, de novo, fez um outro pump aqui do Bitcoin. Ele estava fazendo aqui alguns pumps do Dogecoin, pessoal. Aqui ele postando besteira do Dogecoin há 16 horas atrás. Depois, uns horas atrás, fez esse post aqui. E agora, essa notícia que a Tesla comprou, saiu no report da Tesla ali, que eles compraram cerca de 1.5 bilhões. Vamos ver a notícia certinha aqui. Eu vi, acho que foi nessa notícia aqui que ele comprou 1.5 bilhões para poder ter liquidez, para aceitar pagar menos de Bitcoin na compra de carros da Tesla. Então, a empresa tinha cerca de 19 bilhões de dólares em caixa, equivalente até o final de 2020. Então, basicamente, comprou cerca de um pouquinho mais de 10%, pessoal, do caixa da empresa que eles compraram de Bitcoin. Então, isso aqui é interessante a gente ver a empresa como a Tesla. Então, basicamente, agora vai começar a aceitar Bitcoin para compra e venda de carros. Aqui, pessoal, é interessante também ver essa notícia aqui da CNN, que é um canal que eu não gosto muito, mas eu acho interessante também. Falando que o carro da Tesla, o modelo 3, está hoje na faixa dos 37.690 dólares. Então, se você comprar com Bitcoin, que está aí na faixa dos 43 mil, você compra um modelo 3 da Tesla e recebe troco ainda. Então, bem interessante aqui. Pessoal, isso aqui já era previsto que a Tesla ia fazer algum movimento com o Bitcoin, então não é, para mim, novidade. Obviamente, pega todo mundo de surpresa, né? Aqui o tweet do CZ da Binance, né? Colocou aqui, ó, essa notícia aqui também. Então, vários comentários. Então, vale muito a pena acompanhar o Twitter, se você é investidor também, tá? Acompanhar os tweets do Elon Musk, do CZ, né? Uma pessoa que eu não gosto muito aqui nesse mercado, mas eu acompanho os tweets, porque o que ele fala também é que pode afetar, né? Enfim, está com o cara que acompanha, está sempre postando novidades também, tá bom? Pessoal, então o que isso aqui afeta? O que aconteceu aqui? Vamos olhar no gráfico, então, aqui do Bitcoin, para entender o que está acontecendo, pessoal, tá? Aqui hoje vai ficar um pouco mais claro. Então, a gente rompeu esse topo anterior, tá? Vou desenhar aqui a formação que a gente tinha aqui. A gente tinha essa formação desse triângulo, né? O Elon Musk fez esse pump aqui, né? Esse pumpzinho aqui, ó. Esse aqui foi do Elon Musk, praticamente, tá? Então, a gente teve essa... Quando o Elon Musk mudou lá o tweet dele, né? Um tempo atrás. E a gente agora teve esse outro pump aqui do Elon Musk também, tá? Então, basicamente, ele já estava previsto que ele ia em algum momento ia fazer alguma... voltar a falar de Bitcoin, porque ele estava, de novo, postando coisas da Doge, né? Que é uma meme coin. Que, para mim, na verdade, não tem valor nenhum, pessoal, sabe? Eu não entendo aqui a Dogecoin estar em uma posição tão... Para a gente ver que esse mercado tem muito marketing, né? Quanto mais marketing uma moeda tiver, né? Mais ela vai estar subindo, né? A capitalização de mercado, ela vai estar subindo. Então, a gente tem projetos que têm tecnologia muito melhor. Se a gente voltar aqui, por exemplo, no CoinGecko, né? Vamos entrar aqui no CoinGecko rapidamente. Se a minha internet me ajudar, porque, pessoal, está bem difícil a internet aqui. Eu quero fazer a live no canal, tá? Mas está bem complicado aqui para mim, ó. Você pode ver que a internet não está nem carregando, né? Enfim. Tem vários projetos aqui que estão no CoinGecko, né? Que eles têm uma... Que agora abriu aqui o site. Que têm uma tecnologia muito melhor, né? Só que, infelizmente, esse mercado, às vezes, não é tecnologia. A gente pode ver aqui, por exemplo, a Chainlink, para mim, na minha opinião, tem muito mais... É um projeto muito mais importante que a XRP, né? Ou até mesmo que a Cardano. Só que está lá embaixo, entendeu? Então, enfim... É um mercado que, às vezes, não faz muito sentido, né? A Dogecoin aqui está na frente de vários outros projetos, como a Stellar, por exemplo, né? Então, enfim... São coisas que a gente vê nesse mercado de criptomoedas que têm muito dinheiro aí. É basicamente mercado, pessoal. Você conhece pessoas que estão lançando projetos aí que... Às vezes não têm nenhuma tecnologia nova, né? Novo simplesmente capturando milhões de dólares, tá? Então, basicamente, esse mercado é muito marketing. Então, você tem que entender isso, beleza? Vamos olhar aqui agora o gráfico do Bitcoin, pessoal. Olha só. Vamos puxar aqui algumas linhas de... Vamos puxar aqui as regiões VPVR também, que eu queria mostrar no vídeo, né? A gente estava aqui... Eu estava gravando o vídeo hoje, quando teve esse pump, tá? E aqui eu botei essas regiões aqui amarelas do gráfico, né? O Bitcoin estava com dificuldade aqui de continuar subindo. E teve esse candle aqui, simplesmente, né? Muito forte aconteceu aqui. Até a gente botar o gráfico de uma hora, a gente pode ver melhor. Vamos ver se a minha internet vai me ajudar aqui, que eu estou com medo de mudar aqui. Deu pra ver. Então, o gráfico de uma hora, ele rompeu aqui essa região com muita força, né? Vamos puxar o volume aqui também pra dar uma olhada. Olha só, o volume foi extremamente... A internet agora não está ajudando. Não está carregando o volume aqui, pessoal. Peço desculpas mesmo. Eu estou realmente com problema de internet aqui. E eu estou tentando resolver isso aqui, né? Então, aqui, ó. O volume... Até no gráfico de uma hora foi impressionante aqui. O volume de venda foi muito forte, né? Esse candle vermelho aqui, né? A gente fez praticamente um famoso aqui, o candle Darth Maul, né? Pegou pra cima e pra baixo, que é muito forte. A gente teve um candle aqui, não foi tão forte de... Aqui no gráfico de uma hora não foi o volume tão forte de compra. Mas o venda aqui realmente foi bastante, né? Bastante forte quando a gente vê o volume aqui de venda, né? Pessoal, vamos ver aqui o seguinte. O que eu imagino pro Bitcoin agora em termos de níveis? Porque a gente rompeu aqui esse topo, né? Aquela formação que eu estava falando do e-coffee, né? Que a gente estava comentando também. Aquela formação do e-coffee aqui, ó. Praticamente agora aqui a gente está... Isso aqui já, pra mim, morreu, tá? Se o Bitcoin ficar acima dessa região do topo aqui, né? A gente vai ver... Ele vai continuar simplesmente subindo aqui, pessoal, tá? Então esse cenário aqui pra mim agora... Eu estou praticamente começando a descartar ele aqui, né? A não ser que o Bitcoin comece a cair, né? E voltar pra dentro dessa região aqui que ele estava antes, tá? Então vamos montar aqui pro gráfico. Só um pouquinho, minha internet está de novo difícil. Bom, vamos lá. A internet aqui está bem difícil mesmo, pessoal. Acho que é madrugada aqui também, não sei. Sempre de noite a internet fica com um problema. Então, olha só. Aqui, nesse gráfico aqui, pessoal, o que a gente tem que olhar aqui agora? Os próximos níveis, né? Primeiro que eu mostrei o nível do CPR aqui no mensal, tá? Pra mim, o alvo aqui, ó. Esses níveis aqui, ó. Tanto do mês anterior, aqui é o R3 do mês anterior. Que está na região dos... Aqui nessa região dos R$44.700. Aqui a gente teve... O Bitcoin teve uma rejeição, tá? Então os níveis do mês passado também servem pra esse mês, tá bom? E a gente tem aqui também o próximo nível aqui na região dos R$48.550, tá? Que é o R1... Desculpa, é o... Deixa eu ver aqui. Ele é o R... Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Isso aqui é o R1, R2 e R3, tá? É o R2, tá? Desculpa, é do CPR. Então, essa região aqui do R2 seria o próximo alvo, tá? Só que assim, ó. A gente tem aqui outras regiões importantes que eu queria comentar pra vocês. O gráfico... A curva de crescimento logaritmo do Bitcoin, que é essa linha aqui, ó. Essa linha é um jogador que eu uso também pra ter uma noção. Porque como a gente tá numa price discovery, né? A gente não sabe... A gente tá numa região que o Bitcoin nunca atingiu antes. A gente tem que tentar olhar quais são os níveis que o Bitcoin pode ter resistência aqui agora, né? Pra gente poder saber, né? Algum nível até fazer uma venda, enfim. Mas é obviamente que o Bitcoin já perdeu força. Mas é importante entender quais são os próximos alvos do Bitcoin, tá? Como a gente não rompeu uma informação aqui muito clara, né? Então fica difícil de poder imaginar qual que é o próximo alvo, caso você tiver uma operação aqui aberta de long, onde tirar lucro, entendeu? Então, aqui ó, essa linha aqui da curva de crescimento logaritmo do Bitcoin, que tá na região dos 46.900, aqui pode ser um bom alvo, tá? Mas a gente tem que romper essa região aqui do R3 do mês passado, que tá aqui nos 44.700, tá bom? O que mais, pessoal? Vamos dar aqui um outro ponto importante também aqui, ó. Olhando esse... Limpando um pouquinho mais aqui esses indicadores, tá? Aqui do CPR, essa linha aqui também, tá? Acho que não vai ajudar tanta gente aqui agora, porque basicamente já passou aqui, né? Já subiu, já rompeu essa região aqui. Vou limpar também essas linhas aqui de áreas de resistência aqui pro Bitcoin, suporte, né? Então se a gente puxar também, a informação também não precisa. A gente já viu que isso aqui rompeu. A gente pode fazer também aqui uma expansão, tá? De Fubonacci pra tentar entender o seguinte, ó. Aqui o Bitcoin, ele fez praticamente esse movimento aqui, né? Então a gente pode fazer uma extensão aqui do Fubonacci pra ver quais são os níveis que o Bitcoin aqui poderia atingir agora aqui no curto prazo, tá? Então a gente teve aqui essa região, essa região aqui dos 1.272, tá? Aqui nos 44.250, mais ou menos, 242. Aqui a gente teve uma certa rejeição, tá? Dessa extensão. Então a gente poderia ver aqui o Bitcoin indo buscar essa região dos 45.588, tá? E depois a gente tem aqui os 47.500 dessa extensão Fubonacci também. Então vale a pena olhar esses níveis aqui também pra ter uma noção pra onde o preço do Bitcoin pode ir, tá? Pessoal, o importante agora é o seguinte, né? Olhando a informação de novo aqui do Bitcoin, tá? O que a gente tem que olhar aqui agora? É ver se esse pump do Elon Musk, se isso aqui não vai acontecer o que aconteceu aqui agora, né? Por exemplo, a gente teve esse pump do Elon Musk aqui, subiu, ele simplesmente corrigiu muito rápido, né? Então o que a gente tem que ver aqui agora é ver se esse pump que o Elon Musk fez aqui, se ele vai conseguir ficar acima aqui desse topo anterior, né? Nessa região dos 42.000 dólares. Então a gente conseguindo bater aqui, voltando a subir, a gente vai realmente ver o Bitcoin atingindo esses níveis que eu comentei aqui no vídeo, tá? Então é isso que eu tô acompanhando aqui agora, tá bom? Obviamente a gente tem também aqui, ó, a gente pode ver o seguinte também, ó, a gente pode desenhar um canalzinho aqui também que o Bitcoin tá fazendo, né? Ser mais ou menos isso aqui, ó, esses topos aqui que tá fazendo, né? Aqui pra baixo. Aqui também a gente tem um canalzinho aqui que a gente pode ver pro Bitcoin, ó. Então ele foi lá testar esse canal aqui, né? Seria importante agora o quê? Ele romper esse canal de alta pra cima, né? Confirmar, fazer esse movimento aqui, ó, né? Então basicamente ele tava aqui e fez isso aqui mais ou menos. Vou desenhar pra você aqui pra ficar mais claro, né? Então basicamente aqui, né? Tentando resumir um pouco esse movimento. Bateu aqui em cima, pessoal. Agora isso é interessante, ele pode ter uma pequena correção aqui, mas ele tem algum momento subir isso aqui, romper e confirmar esse canal pra ele continuar subindo, tá? Então esse aqui é esse tipo de movimento que eu tô esperando pro Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? Pra ele confirmar que esse pump do Elon Musk não veio, né? Só foi um pump temporário, né? Que como esse aqui, por exemplo, a gente teve esse pump, né? Ele teve uma correção, mas enfim, ele teve um bom suporte também nessas regiões aqui do VPVR, tá bom? Então, pessoal, esses são os níveis que eu tô mostrando pra vocês aqui, tá? Eu vou tentar fazer uma forma também de compartilhar esses gráficos com vocês, porque muitas pessoas pediram pra mim. André, compartilha o gráfico aí com as regiões de resistência de suporte. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui pra vocês, passar um link num gráfico que eu tô usando aqui, botando essas regiões, que pode ajudar algumas pessoas também, tá bom? Pessoal, vamos olhar aqui tão rapidamente o Ethereum aqui, tá? Antes, pessoal, também, se você estiver operando o Bitcoin, tá? Não se esqueça de olhar a página de bônus aqui, ó. A Femex tá com 680 dólares de bônus de margem gratuita, se você fizer um depósito de Bitcoin aqui, tá? Aqui tem os níveis que eu... os requerimentos de depósito. Então, se você opera futuros, a Femex tá com 680 dólares de bônus. Eu opero lá, tem algumas operações de long que estão abertas ainda, que eu não fechei, tá? Eu estava esperando... Esperando se o momento do Bitcoin continuar subindo, porque eu tô com operações aqui alavancadas no FTX. É uma boa corretora também, aconselho você dar uma olhadinha, tá bom? Mas, obviamente, isso aqui é só pra traders que têm experiência. Tá? Vamos olhar rapidamente aqui o Ethereum, depois você vai comentar aqui do Cardano, pessoal, rapidamente também. Aqui o Ethereum não tem muita novidade pra vocês, né? O Ethereum seguiu o que o Bitcoin tá fazendo. Eu tô esperando ele bater esse alvo aqui dos 1.800 dólares que eu falei no último vídeo, tá? É um alvo que eu tô realmente esperando ver se o Ethereum consegue aqui bater, tá bom? Aqui agora, no curto prazo, pessoal, aqui a gente tava nesse canal aqui, a gente rompeu pra baixo, né? Falei que ele poderia buscar até essa região, aqui essa linha lá de baixo, né? Que vem lá de trás, ó. Aqui a gente tava vendo a linha vermelha no meu gráfico, né? Essa linha aqui branca, né? Então ele poderia buscar essa região aqui, mais ou menos, na faixa aqui dos até 1.400 dólares, mais ou menos, tá? Enfim, mas o... Aqui, pra mim, eu tô bastante bullies com o Ethereum, tá, pessoal? Vou falar nisso, a gente lançou aqui... Foi lançado aqui o Mercados Futuros aqui do Ethereum, tá? CME lá, então... Até conversei com o Nicolas aqui do canal Tributo 3, já comentou que quando o Bitcoin foi lançado lá, né? Quando o Ethereum foi lançado nesse e-mail, o Bitcoin caiu bastante preço. Não aconteceu com o Ethereum, porque a gente tá aqui no momento, mercado extremamente, né? Altista agora, então... Não afetou aqui, mas é interessante ver que agora o Ethereum tá rodando ali na Bolsa de Chicago, tá? Então, Mercados Futuros ali, né? Então, a gente vai olhar esse gráfico a partir de agora também, pra ver se não vai formar alguns gaps ao longo do tempo, tá? O importante é o seguinte, pessoal, eu não comentei sobre o Bitcoin também, a gente fechou, né? A semana, obviamente, acima daquele nível que eu comentei no vídeo anterior, né? Então, fechou a semana acima daquela região do retração Fibonacci, né? Então, eu tô... Agora, o Bitcoin, simplesmente, pra mim, tá comprovado que a gente vai continuar subindo o preço, tá? Eu não vejo o Bitcoin tendo uma correção aqui agora, no curto prazo, né? Muito forte, tá? Então, a gente pode ter correções pequenas, mas eu não imagino correções, por exemplo, de 30%, pelo menos não agora, tá bom? Bom, vamos lá, que eu vou voltar pro Ethereum, pessoal. Bom, o Ethereum aqui, ele vai seguir junto com o Bitcoin, tá? Mas eu vou esperar fazer uma formação aqui um pouco melhor do Ethereum, porque não tem muita novidade pra vocês, tá? Realmente, aqui, acompanhar essas linhas de tendência aqui do Ethereum, aqui agora, né? No gráfico de... Tempos aqui... Gráficos menores, por exemplo, né? Eu gosto de botar algumas linhas aqui, por exemplo, com essa linha aqui, né? Você vê se ele vai continuar aqui, eu romper, enfim... Obviamente, aqui no gráfico de 4 horas, só um pouquinho de ver, porque ele tá muito volátil, né? E essa linha aqui de suporte, tá? Que o Ethereum pode ainda retestar aqui, ele pode buscar essa região aqui, tá? Dos 1.450, que tá aberto ainda, tá? São níveis que eu também comentei no último vídeo, tá? Em relação ao Ethereum, tá? Mas, pra mim, o Ethereum aqui, em relação ao Bitcoin, né? Que eu tô olhando... É o Ethereum buscar esse nível aqui dos 1.800 dólares, na região dos 0,054 Bitcoins, tá? 0,054 Bitcoin, tá? Que daí vai depender do preço de Bitcoin, mas a faixa de 1.900, mais ou menos 1.800 dólares, tá? Que faz sentido com esse alvo aqui, tá? Desse canal aqui, junto com esse alvo da rompimento desse triângulo aqui, tá bom? Então, é isso. No vídeo, na live de amanhã, tá? Eu quero fazer uma live amanhã à noite, vou confirmar o horário, tá? Terça-feira, provavelmente vai ser às 8h30 da noite, fazer uma live com o pessoal aí. A gente vai fazer uma análise aqui do Ethereum mais aprofundada, tá? Vai ter mais outras pessoas participando também, a gente vai poder comentar sobre o que a gente espera do Ethereum aqui no curto, médio e longo prazo, tá bom, pessoal? O que mais aqui? Vamos dar uma olhadinha, pessoal, em relação aos altcoins, tá? A dominância do Bitcoin... Eu vou puxar o gráfico da dominância aqui. Eu acho que eu perdi o gráfico da dominância, mas eu quero mostrar pra vocês um outro gráfico aqui da dominância, pessoal. Esse gráfico aqui, ó... Eu não prevejo a dominância do Bitcoin. Eu prevejo que, na verdade, a dominância do Bitcoin vai chegar em algum momento que a gente vai perder ainda mais, tá? A dominância. Como a gente viu aqui, mais ou menos, essa região aqui de 2017, 2018, tá? Eu imagino que isso aqui vai ser repetido algo assim, tá? A gente tá ainda numa fase que as altcoins têm um espaço ainda pra crescer bastante em relação ao Bitcoin, tá? Então, eu acredito que ainda é um momento interessante aqui pra poder entrar em algumas altcoins, tá? Se a gente voltar nesse gráfico aqui também, ó... O índice de altcoins, né? Que eu mostrei várias vezes aqui no canal também. Esse gráfico aqui a gente pode ver que a gente tem ainda aqui, ó... Um espaço grande pra chegar nessa região aqui do índice de altcoins, tá? Então, isso aqui eu tô cuidando. Quando as altcoins chegarem nessa região aqui, esse é o momento que eu vou... Obviamente, eu tô tirando lucro de algumas altcoins, pessoal. Minha recomendação, tirem lucro sempre que vocês puderem, tá? Porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Tente tirar o lucro pra você ficar tranquilo. Mas aqui nessa região que eu vou... Provavelmente, vou me desfazer de boa parte das minhas altcoins, tá? E segurar Bitcoin, Bitcoin e Ethereum. E caso o mercado começar a reverter tendência, começar a cair, eu vou me desfazer de tudo, segurar dólares, né? Tudo que eu tiver na minha posição de trade aqui. E aguardar fazer uma compra lá embaixo, tá? Essa aqui é a minha ideia, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui... Falar da Cardano aqui rapidamente, pessoal. Só quero comentar pra vocês que algumas pessoas pediram... Achei o gráfico da Cardano aqui do longo prazo, tá? Então, aqui a gente tá agora nessa região aqui dos... Vamos limpar aqui minha tela pra ficar um pouco mais fácil de ver. A gente tá na região aqui dos 68 centavos, né? Quase 69 centavos, tá? Então, é o seguinte, essa região aqui, ó... Não sei se dá pra ver bem no gráfico, eu botei essas linhas amarelas aqui, ó. Então, a gente vai buscar aqui essa região dos 72 centavos, tá, pessoal? Que na história do Cardano aqui, nessa região aqui, a gente teve uma certa resistência, tá? Então, pra mim aqui agora, como a gente tá aqui nessa região, acima dessa região aqui, ó... O próximo alvo é a região dos 72 centavos, que é onde teve uma resistência anterior, né? É suporte e resistência aqui no gráfico diário, né? Na história do Cardano aqui, tá bom? Depois a gente tem aqui, o próximo nível seria os 93 centavos, depois 1 dólar e 4, tá? Mas o Cardano pode buscar aqui, pessoal, romper a máxima histórica dele, tá? Seria na região dos 1.30, né? 1.31 dólares, tá bom? Isso aqui seria a máxima do Cardano, que ele teria... Seria muito ilegal de ele romper isso aqui pra continuar subindo, né? Atingir níveis bem mais altos, né? Só comentando vocês aqui em relação ao Bitcoin, pessoal, o Cardano em relação ao Bitcoin, tá? Então, esses níveis interessantes que eu quero deixar pra você aqui, aconselho você dar uma olhada nesses níveis, tá? Acompanhar. Em relação ao Cardano, em relação ao Bitcoin, aqui, ó, pra mim, ó... A gente formou aqui, pessoal, no Cardano em relação ao Bitcoin, tem aqui, ó... Querendo ou não, a gente tem um oco aqui também, tá? Um oco invertido, né? Como a gente pode ver aqui, ó... A gente fez o que eu quiser pra você aqui ver. Então, a gente tem esse oco aqui. Tá um pouquinho ruim de ver, mas aqui tá o oco, tá? Eu tô aqui, não tô no 3 de view, tá? Esse aqui é um outro gráfico que eu não uso muito. E aqui, se a gente medir esse alvo desse oco aqui, que seria mais ou menos esse alvo aqui, tá? A gente vai buscar mais ou menos essa região aqui, tá? Rompendo aqui, ó... A gente vai buscar esse alvo 1, que vai dar na faixa mais ou menos de 1 dólar pra cada Cardano, tá? Então, a gente tá aqui, mais ou menos, o primeiro alvo que a gente vai buscar aqui é a região de 78 centavos, né? Isso aqui levando em consideração o Bitcoin na faixa de 40 mil dólares, pessoal. Agora, como a gente tá com o Bitcoin aqui na faixa dos... Quanto é que tá o Bitcoin agora? Nos 43 mil dólares, obviamente, aqui, o preço do Cardano vai ser bem mais alto, tá? Então, aqui, se a gente olhar esse alvo 1, que vai ser na região dos 78 centavos, né? Vai ser 80 centavos, mais ou menos. E aqui na região do alvo 2, na região dos 1 dólar, 1 dólar, mais ou menos, tá? Então, isso aqui são níveis em relação ao Bitcoin, tá? Mas como a gente tá falando dessa tocha aqui, eu tô tentando fazer uma cálcula do preço aqui pra mostrar pra vocês, tá? Esse alvo aqui do oco seria mais ou menos essa região, tá? Deixa eu separar, mudar, ajeitar pra vocês aqui, pra ter uma noção, tá? E aqui faz sentido, porque a gente tem uma... Essa região aqui, ó, em relação ao Bitcoin, a gente vai ter, com certeza, uma... Vai ter uma resistência aqui, tá? Então, obviamente, primeiro a gente tem que romper, pessoal, só pra limpar vocês aqui pra mostrar, né? Primeiro a gente tem que romper essa resistência aqui, né? Que vai ter na região aqui dos... Mais ou menos aqui, ó. São mais ou menos 193.400 satoshi aqui, né? E aqui depois, pra depois atingir esse alvo aqui pro Cardano buscar a região do 1 dólar, tá, pessoal? Pessoal, acho que basicamente é isso. Eu só queria contar pra vocês alguns pontos importantes aqui também, ó. Só pra lembrar pra vocês que a gente tem aqui também esse mês, ó. Vai ter... Esse mês, não sei a data exatamente aqui, mas vai ter o IPO, tá? Da Coinbase, tá? Então, tem muita coisa aqui. A IPO da Coinbase, tem a questão também do PayPal. Pessoal, que a qualquer momento eles vão começar a botar também, né, o Bitcoin pra rodar ali no PayPal, tá? Então, eles estão já montando um time aqui, né, dedicado pra criptomoedas lá no departamento no PayPal. Então, pessoal, com a Tesla também aqui agora botando mais dinheiro no mercado, né? Botando mais dinheiro no mercado, não, né? Investindo, né? Botando... Fazendo que as pessoas comprem seus carros usando o Bitcoin. Então, tá extremamente bullish o Bitcoin, pessoal. Realmente aqui eu não vejo o Bitcoin... A gente revertendo uma tendência, uma tendência de queda. Só vejo o Bitcoin cada vez mais subindo, tá? E eu acredito que em poucos meses a gente pode ver aí o Bitcoin chegando na faixa dos 100 mil dólares, tá? Que esse aqui é um alvo que eu venho falado há bastante tempo, né? E a gente tá aqui praticamente já na metade do caminho, velho. O Bitcoin vai em pouco tempo com certeza atingir a região dos 50 mil dólares. Então, a gente vai estar na metade do caminho já. E eu acho que cada vez tá ficando mais fácil o Bitcoin atingir aí 100 mil, tá? Então, pra mim não vai ser difícil. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você tá gostando do vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí na live de amanhã à noite, tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho